Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, boa madrugada pra quem é de boa madrugada. Coloquei cedinho, né, tomei um café, aí eu tava pensando nas coisas do reino de Deus, né, pensando no reino de Deus, né, não no reino deste mundo, não fico pensando no Lula, no Obama, eu não fico pensando no Trump, Ronald Trump, né, eu não fico pensando nessa loucura, esse movimento doido que tá humano, né, de maldade, a maioria do coração das pessoas estão frio, né, as pessoas estão frias de amor, né, o amor humano cada vez vai se esfriando mais, vão ficando mais robotizados, mais em rotinas, correndo atrás das coisas do reino deste mundo, né. Aí eu fico pensando no reino de Deus, que é leve, é um julgo leve, né, você vive se alimentando da vida eterna, que é uma fonte de vida, né, fonte de vida eterna, é leve, né, é uma paz que eu nunca tive, eu nunca tive essa paz. E tudo coopera para o nosso bem, porque Deus tá controlando tudo, né, mas Ele quer que nós vivemos no reino dEle, na justiça dEle, vivemos nele, né, quando você começa a viver nele, que isso é Ele que faz com a gente, você basta crer, né, e querer, e pedir para Ele, no seu quarto em secreto, que você quer viver nele, por Ele, para Ele. Aí Ele faz essa transformação da água para o vinho em você. Ele mesmo entra em você, Ele mesmo faz, Ele mesmo dá o amor dEle, Ele faz tudo, tudo vem dEle. A graça vem dEle e a fé vem dEle. Tudo é dEle. Nós não temos nada para dar para Ele. Nada, nada, nada para oferecer para Ele. É Ele que faz tudo, né, eu pensando no reino de Deus, né. Então, Cristo desceu do céu, né, porque antes Deus usou profetas e homens e mulheres para falar de Cristo. Como se fosse uma fonte de água, Ele tem uma fonte de água, né. Então, Deus usou vários homens e mulheres para dizer que Ele vai mandar uma fonte de água, que vai ser uma água que você vai beber e é para a vida eterna. Ela vai ser uma fonte de água que vai estar dentro de você. Ela vai vir do céu, essa fonte de água, e ela vai ser colocada dentro de você, essa fonte de água. E o profeta sempre falando isso, porque nós estávamos num mundo de morte, né. E Deus sempre usou vários homens, Moisés, Daniel, Ezequiel, vários homens, João Batista. Vários homens, antes de Ele enviar essa fonte de água que Ele queria, o dever de Deus é colocar essa fonte de vida eterna dentro de você. Aí, para te salvar dessa morte eterna, né, que a gente estava sujeito à morte eterna. Então, hoje nós temos essa fonte de vida eterna, que é o Filho de Deus que desceu do céu. Ele é a fonte de vida eterna. E os profetas sempre falaram desta fonte. E hoje em dia, na minha geração, que é a geração que está mais perversa, o coração da maioria está muito mais frio que antes, na época da minha avó, por exemplo, o coração do ser humano não era tão frio. Mas hoje em dia, a frieza dentro da própria casa, das próprias famílias, os vizinhos, né, tudo, nas escolas, no trabalho, onde você vai, você olhar humanamente, está todo mundo frio, o coração está frio de amor. Entende? Então, hoje você, na minha geração, que é a pior de todas que já passaram, a maldade, esse coração frio de amor, esse amor humano está se esfriando, está virando um robô, correndo atrás de dor e cabeças deste mundo, que esse reino só dá dor e cabeça para você, problema, para você não ter tempo para enxergar essa fonte de vida eterna. Então, os profetas sempre falaram desta fonte, que um dia Deus ia enviar essa fonte de vida eterna. Pô, aí na minha geração, nós sabemos que a fonte de vida eterna é Cristo. Ele precisa estar em você, você nele, os dois ser um só. Cristo vivendo em você, é a fonte de vida eterna. Tudo de mal vai embora. Todo dia, aquilo que é mal está indo embora. E tudo de bom vai vindo para dentro de nós. É um crescimento eterno, maravilhoso, um amor, uma paz, uma alegria, que o mundo nunca me deu, nunca vai dar para você. Aí, Cristo disse, ele veio à sua vida eterna, ele é a vida eterna, ele é a fonte da água viva, que é essa água de vida eterna, né? E ele disse que aquele que beber dessa água, aquele que comer desse pão, viverá por ele. Vai andar com ele. Igual você andar com uma pessoa, todo mundo vê você com aquela pessoa. Todo mundo, quando vê você, vê você com aquela pessoa. Então, aquele que se alimenta de Cristo, dessa palavra que ele falou, porque os profetas não tinham a fonte de vida, eles não eram a fonte de vida eterna. Moisés não era a fonte de vida eterna. Daniel não era a fonte de vida eterna. Entende? João Batista também não é a fonte de vida eterna. O apóstolo Paulo também não é a fonte de vida eterna. Eu não sou a fonte de vida eterna. É o que está dentro de mim que é a fonte de vida eterna. Você também não é a fonte de vida eterna. É o que está dentro de você que é a fonte de vida eterna. Que é Cristo. Cristo é a fonte. Então, quando alguém vê você, vê a fonte de vida eterna dentro de você. É o que sai da sua boca. Cristo, Cristo, Cristo. Então, quando você fala dessa fonte, fala de Cristo para as pessoas, eles não querem. Eles querem a fonte falsa. Daniel não é a fonte de vida eterna. Moisés também não é. Nenhum líder religioso é fonte de vida eterna. Nenhum homem é fonte de vida eterna. Cristo é a fonte da vida eterna. A Maria não é a fonte de vida eterna. Entendeu? O L. White não é fonte de vida eterna. Silas Malafaia não é fonte de vida eterna. O irmão Carmo, que sou eu, não é fonte de vida eterna. Nós somos todos membros da fonte. Nós somos membros da fonte. Quem é a fonte de Cristo? Nós somos membros de Cristo agora. Nós fomos colocados nesta fonte. E esta fonte está agora em nós. Somos um só. A fonte de vida eterna. Porque nós nos alimentamos do alimento que veio do céu. Que é essa fonte de vida eterna. Moisés não é a fonte de vida eterna. Isso que nós precisamos ter essa coisa. Então, hoje as pessoas não querem mais andar com a fonte de vida eterna. Querem andar com outras pessoas. Que não são fonte de vida eterna. Então, quando o Cristo falou no capítulo 6, a multidão falou assim, pô, mas esse discurso é muito duro. E eles foram embora, abandonaram o Cristo. A multidão que tinha sido já beneficiada por milagres, multiplicação de pãezinhos e peixinhos. Cristo fez tantos milagres. Mas eles estavam atrás dessa fonte de vida eterna por causa dos milagres. Não por causa da fonte de vida eterna. Entende? Então, hoje em dia, você fala para as pessoas que convivem, a pessoa que convivem comigo, por exemplo, eles ficam com raiva. Eles falam que esse discurso meu é muito duro. Quando eu falo muito de Cristo, eu falo muito de Cristo. E é necessário eu diminuir para que essa fonte cresça. João Batista, quando ele viu o noivo, que é o esposo, a voz do noivo, ele já ficou feliz. Eu já fiquei feliz. Já disse a fonte de vida eterna de mim. E agora eu tenho que diminuir. João Batista falou assim, é necessário que eu diminua, que ele apareça. Não é mais o irmão Carmo. O irmão Carmo não é a fonte de vida eterna. Se eu faço vários vídeos, escrevo várias cartas para vocês, façam um livro, você não pode seguir eu, porque eu não sou fonte de vida eterna. Então, a fonte de vida eterna é Cristo. Então, a multidão hoje está andando com homens. Eles aceitam esses elogios desses homens e não buscam o elogio que vem do Deus único, que está em Cristo. As pessoas não andam mais com a fonte de vida eterna. As pessoas querem andar com alguém, algum líder, algum teólogo, algum estudioso. Cristo está aqui. Ele está querendo viver em você. Ele quer viver em você. Ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador. O pai e o filho querem habitar em você, morar em você. Eles querem cuidar de você, o pai e o filho. Não é um homem. Eu não consigo cuidar de você, não consigo te convencer. A fonte, a fonte não é Daniel. Então, as pessoas querem ficar estudando onde não é a fonte. A fonte é Cristo. Então, as pessoas ficam bebendo água do poço de Moisés com aquela corda, jogando a corda lá embaixo, aquele balde. As pessoas ficam estudando Daniel, o chifre pequeno, uma estátua, o pé de barro, não sei o que, tal, tal. Mas Cristo já veio. Ele é a fonte. Agora é se alimentar dele. Porque ele é uma fonte de vida eterna. Então, o alimento agora é ele. A bebida agora é ele. E tudo que é mal que estava dentro de nós, aquele vazio que existia em mim, por exemplo, não existe mais. Porque esse vazio que todos nós sentimos é o lugar onde Deus quer habitar. Esse vazio agora não existe mais dentro de mim. E todo mal, cada dia vai indo embora. E a alegria vai aumentando. A paz, o amor de Deus vai crescendo em cada um de nós, irmão. Essa é a nova aliança, uma aliança de relacionamento, de ser um só agora. Você e Deus Pai e Deus Filho que é o Pai e o Filho quer ser um só em você. Olha, é tão simples. Por que nós precisamos andar com outras pessoas e virar as costas para Cristo conforme a multidão fez? Ficou só os doze com ele. Porque só ele falava de vida eterna. A pessoa não quer se ouvir falar de vida eterna. Estou esperando uma vida eterna lá na frente. Agora é essa vida. Vamos viver essa vida aqui. Então, aí acha um líder, um teólogo, um estudioso. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Mas agora não é estudar. É se alimentar. É beber dessa fonte que é uma fonte de amor e de vida eterna. Essa é a fonte. Amém, irmão? Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Fica chateado comigo, não. Eu amo falar da fonte da vida eterna que é Cristo. Cristo. Cristo é o amor de Deus. Cristo é o nosso salvador, nosso Senhor. Amém, irmão? Deus abençoe vocês. Amém? Amém.